Música Nós fizemos um acolhimento inicial para identificarmos os casos mais graves, caso houvesse alguma demanda de urgência e emergência, o que não foi identificado, felizmente. Música As crianças estão ainda incomodadas com barulho de avião, por exemplo, por conta do trauma que eles passaram. Por isso, nossa equipe, inclusive, está fazendo um trabalho de ludoterapia. Nós montamos aqui uma brinquedoteca, nós temos jogos educativos, estamos revisando todos os cartões de vacinas dos adultos, das crianças. Estamos vacinando as pessoas que precisam e que voluntariamente estão se colocando. Nós estamos e precisamos fazer o acompanhamento psicossocial dessas pessoas nos próximos 15 dias, pelo menos, a 30. Faremos o apoio com a equipe do Ministério da Saúde e, na sequência, faremos a articulação com as equipes locais dos municípios onde todos estarão. Música 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 Música